Olá! Nós recebemos muitas solicitações para fazermos receitas com peixes. Então a nossa receita de hoje é peixe no forno. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é papel alumínio para cobrir o peixe, limões à vontade, pode ser o limão siciliano ou galego, azeite de oliva à vontade, pimenta do reino em pó, sal, orégano e aqui nós temos 1 kg de peixe filé de merluza. Ele estava congelado, nós deixamos 8 horas na geladeira para ele descongelar lentamente. Você pode usar o peixe de sua preferência. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Antes de iniciarmos a nossa receita, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Primeiramente nós vamos temperar o nosso peixe com sal. Passamos bem assim, apertando bem para o tempero entrar. Agora nós colocamos a pimenta do reino em pó. Colocamos o limão. Esses ingredientes temperos são opcionais, mas dão um gostinho muito bom na nossa receita. Agora colocamos o orégano. É opcional também, tá? Agora nós vamos juntar uma forma com azeite. Agora nós colocamos o papel alumínio na forma que nós juntamos. E colocamos o filé de melusa por cima do papel alumínio. Agora nós colocamos azeite de oliva para não ficar ressecado. E cobrimos com a outra parte do papel alumínio. Lembrando a vocês que a parte brilhosa fica sempre em contato com o alimento. Para apressar o cozimento. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 30 minutos. Depois desse tempo, nós tiramos o papel alumínio e deixamos mais 10 minutos sem o papel alumínio. Já se passaram 30 minutos que o nosso peixe está no forno. Ai gente, já está cozido. Nós vamos deixar agora uns 10 minutos até ficar um pouquinho corado. Sem o papel alumínio, tá? Já se passaram 10 minutos que a nossa receita estava no forno sem o papel alumínio. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um cheirinho muito bom. Nós atendemos as sugestões de como fazer um peixe assado simples, saboroso e muito fácil de fazer. Para pessoas iniciantes que nunca fizeram um peixe assado. Essa receita realmente é muito fácil. É só temperar o filé de peixe e colocar para assar. Não tem segredo. Qualquer pessoa iniciante na cozinha faz. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Ai gente, desmanchando. Muito gostoso. Aqui nós usamos o filé de berluza. Não precisou de colocar muito azeite não. Mas dependendo do peixe que você for fazer, se ficar muito ressecado, você coloca mais azeite. Música Música